Música Tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez, mais uma semana Seja bem-vindo a esse nosso espaço de estudo da lição da Escola Sabatina da Bíblia E desse guia de estudo da lição da Escola Sabatina Chamado Isaías Consolo para o Povo de Deus Você tem nos acompanhado já, hoje estamos no sétimo estudo Você tem nos acompanhado já há seis semanas E agora entrando na sétima semana, chegamos na metade do estudo São treze lições, então você já está conosco aí já há um bom tempo Eu creio que já aprendeu bastante sobre o livro de Isaías Eu tenho visto os seus comentários, eu tenho visto as suas reações Muito obrigado porque você tem nos assistido Seja no canal da Adventistas Brasil, da Divisão Sul-Americana Ou no canal da Igreja do Unaspe Seja qual for o meio que você está nos acompanhando Não esqueça, ative as notificações, marque ali o sininho Para que quando o vídeo entrar no ar, no sábado à tarde, no sábado à noite Você possa já acompanhar já no início da semana o tema E depois quando você for estudar na sua casa Você já está enriquecido aí com o conhecimento da Palavra de Deus Que os nossos convidados vêm trazendo Lembrando você que a cada semana nós entramos numa temática diferente Na semana passada nós estudamos sobre o tema de brincando de Deus Nós vimos ali como a arrogância e o orgulho derrubaram impérios O rei de Babilônia E hoje nós vamos tratar de um tema também muito interessante Vamos tratar do tema número sete A derrota dos assírios E para isso eu tenho dois convidados aqui comigo muito especiais E começando pela ordem cronológica Eu vou conversar pelo Antigo Testamento Pastor Lucas Iglesias Pastor Lucas Iglesias que está conosco aqui hoje Ele é professor da graduação e da pós-graduação em Teologia Do Seminário de Teologia Pastor Lucas foi meu professor em 2016 Numa disciplina, né? No mestrado do Salte E ele leciona as disciplinas relacionadas ao Antigo Testamento, né? Ele vai de Gênesis até Malaquias ali O que precisar Ele leciona Pastor Lucas Seja bem-vindo Obrigado por aceitar o convite Para falar desse livro tão especial Que é o livro de Isaías Obrigado, Júlio Eu que agradeço o convite É um prazer estar aqui com você E agora, seguindo a ordem cronológica Como eu disse para você que está nos assistindo Vamos para o Novo Testamento Só é cronológica da Bíblia, né? Da Bíblia Não de idade, né? Só para ficar claro aí, né Carlos? É verdade, né? Mas pela barba você tinha confundido Aqui é o inverso Do mais novo para o mais velho, né? Pastor Carlos Olivares Pastor Carlos Olivares Também seja bem-vindo Pastor Carlos Leciona disciplinas Do Novo Testamento Aqui no seminário Pastor Carlos Olivares Foi aí A aquisição do seminário Do Unaspe Após a saída do Pastor Paroski Pastor Lucas Está sendo realmente Uma substituição A altura, né? A gente conhece A gente ouve A gente lê os materiais Do Pastor Olivares Que atua no Novo Testamento Pastor, seja bem-vindo E também obrigado Por ter aceitado o convite Para falar desse livro Do Antigo Testamento Mas que tem uma relação estreita Com o Novo Testamento Muito obrigado pelo convite É sempre um prazer Estar aqui com vocês Pelo sotaque O senhor é brasileiro, não, né Pastor? Eu sou chileno Chileno Mas eu gosto do Brasil Ah, eu tenho certeza Pastor Olivares Na verdade Ele é multinação Né, Pastor Lucas? Queridos Nesse momento então Vamos entrar na temática Eu vou pedir Ao Pastor Olivares Que introduza a comemoração Para a gente então Entrar na discussão Tudo bem? Vamos orar Obrigado Pai Pelo privilégio Que nós temos agora De estudar Tua Palavra Eu te peço Para que o senhor Esteja conosco Nosso coração Que o senhor também Esteja com as pessoas Que estão assistindo Aí no Youtube A esta classe E te peço também Por nós Para que possamos Ser bons professores Para glorificar teu nome Obrigado Pai Por tudo Em nome de Jesus Oramos Amém Amém Para você que está Nos acompanhando agora Seja você Adventista Batista Metodista Católico Eu sei que muitas pessoas Nos acompanham E nos assistem Aqui somos todos Irmãos em Cristo Buscamos aprender Da Palavra de Deus Você que está Nos assistindo agora Eu quero te convidar Então Para fazer a leitura Do verso Para memorizar Desta semana Que está No livro de Isaías Capítulo 37 Verso 16 Isaías Capítulo 37 Verso 16 Vai aparecer aí Na sua tela O verso Para você acompanhar Enquanto eu faço Aqui a leitura Tudo bem? Então acompanhe comigo A leitura de Isaías Capítulo 37 Verso 16 Que diz assim Ó Senhor dos Exércitos Deus de Israel Que estás entronizado Acima dos querubins Somente tu és o Deus De todos os reinos Da terra Tu fizeste os céus E a terra A lição desta semana Que nós vamos estudar juntos Vem falando sobre A derrota dos assírios E amigos Logo aqui no começo E nós já vamos entrar Aqui nas perguntas Para vocês Que vão nos ajudar Logo no começo É apresentado A grandeza de Sennacherib Aquele grande rei Que por muito tempo ali Governou o império assírio E o comentário aqui Do autor da lição Roy Gane Vem fazendo Um contraste De que tudo aquilo Que ficava No chamado Palácio sem rival O Palácio de Sennacherib Aquele rei Que era temido Por tantas nações Hoje estão expostos No museu E aquele grande rei Assim como todos os reis Da terra Passaram Reis que muitas vezes Se achavam Homens acima de Deus Ou poderosos Acima de Deus E Sennacherib E Sennacherib Foi mais um deles Que acabou passando Pastor Olivares Para retomar um pouco A história aqui Nesse contexto Entre Assíria e Judá Conte para nós Como foi a atuação Da Assíria Nesse avanço Contra Judá E o que acabou acontecendo Com Judá O reino de Judá Para você que está em casa Se lembrando Quando Israel foi dividido Dez tribos Ficaram a norte Chamado de Israel E ao sul Benjamim e Judá As tribos menores Que nós chamamos Do reino de Judá O que aconteceu Quando os Assírios Avançaram sobre Judá O importante me parece Que é reconhecer Que dentro do livro de Isaías Você pode achar Literatura profética Poética E também histórica Narrativa Neste caso O capítulo 36 Até o capítulo 39 É uma mudança Que acontece dentro do livro E essa mudança É importante Por várias razões A primeira É que você já nota Que você tem que Tentar pensar na história E na segunda Você tem que pensar Na história bíblica E também de fora Você falou alguma coisa Do contexto histórico geral Mas em termos do livro Do livro de Isaías Do capítulo 39 A gente tem que comparar um pouco Ou tentar reconstruir a história Com segunda de Crônicas Capítulo 32 E segunda de Reis Capítulo 18 E tendo essa ideia Esse trasfondo Esse contexto Nos ajuda para poder Reconstruir O que Deus quer dizer Através de Isaías Para nós Primeira coisa A segunda questão Tem que ver com Se é uma questão literária A gente tem que notar também As ironias Que estão presentes ali Isso é muito interessante também Notar como Este rei Ezequias É melhor que seu pai Agora Seu pai Ele fez coisas Que eram totalmente erradas E este novo rei Que assume Ele tenta Agora Reconstruir o império Positivamente E uma coisa Que você nota Literariamente Dentro do Velho Testamento É que Ezequias Tentou fazer as coisas Boas Desde o começo Ele tentou Escutar a voz de Deus Ele foi destruir A serpente de bronze Por exemplo Ele seguiu um caminho Diferente Um caminho diferente Ele tentou mudar Aquilo que seu pai Tinha feito por muito tempo Então o importante é isso Ele destruiu Os lugares altos Onde as pessoas adoravam E ainda tem pessoas No mundo América do Sul Onde algumas culturas Adoram também Nos lugares altos Sabe Então é interessante Que ele tentou destruir Tudo isso E ele Entra tudo isso A Bíblia fala No livro de Segunda de Reis Capítulo 18 Que ele se revelou Contra os assírios Então é interessante isso Por quê? Porque ele se revela A gente não sabe por quê E isso Eu não sei se a gente sabe Mas eu tentei descobrir No texto E é difícil saber Ele se revela Contra os assírios E acontece um detalhe Importante Quando ele Quando ele se revela Contra os assírios Sargão II Porque a gente tem Certo Salmanacer Que foi que destruiu A Destruiu A Samaria Depois vem Sargão II E depois vem Senaqueribe E depois vem Merodac Baladam Nomes que eu aprendi Quando eu estudava teologia De fato Como professor De Velho Testamento Então Sargão II Ele Ele sai E entra Senaqueribe E nessa mudança Provavelmente A gente está especulando Nessa mudança Ele viu Uma falha ali Uma oportunidade Para se revelar Entendeu? Então ele se rebela Mas ele não calculou Que Senaqueribe Era uma pessoa Interessante Do jeito Que ele administrava Seu reino Então ele vem Agora E ele vai notar Que Senaqueribe Está vindo Já Sargão II Tinha conquistado Parte Certo Da Judeia E também Da Galileia Obviamente Já estava destruída Por causa De que Salmanacer Tinha destruído Eles estão vindo E ele o que vai fazer E agora A gente pode ir Para a segunda De crônicas Capítulo 32 E na segunda De crônicas Você vai notar Que ele vai Ser esperto Porque Porque ele A primeira coisa Que vai dizer A gente tem que Tapar as águas Eles não vão ter água A gente vai ter água Então vamos tapar as águas Vamos construir torres Vamos restaurar o muro A muralha Certo? Da cidade E tudo isso Foi uma administração Interessante Política Militar Etc Mas ao mesmo tempo E isso é bom Que nossos irmãos E amigos Lembrem Que quando a gente Vai para a segunda De crônicas Acontece Eu gostaria De ler isso Por favor Gostaria de ler Isso Capítulo 32 Ele vai dizer Depois de Trazar Ou tentar Pensar Estrategicamente Para se proteger Contra a invasão Dos assírios Que ele sabia Que estava vindo Ele vai dizer Sejam fortes E corajosos Não tenha medo É dizer Que E vai continuar Vai dizer Nem se assustem Por causa do rei da Síria Nem por causa De toda a multidão Que está com ele Porque conosco Conosco está alguém Que é maior Do que está com ele Com ele está O braço da carne Mas conosco Está o senhor Nosso Deus Um discurso ali Motivacional Isso Me parece E isso é interessante E a lição Está tentando Também sublinhar Isso E eu gostaria Também de sublinhar Isso Que ele está Sendo um bom líder A liderança dele É muito boa No sentido Administrativo Militar Mas também Ele é um bom líder Espiritual As duas questões São importantes Você não pode Dividir as duas Desde a perspectiva Do novo testamento As duas questões São essenciais Sabe A gente pensa Olha Deus chamou Paulo Você fala É Por quê? Porque era bonito Porque ele falava bem Não Ele chamou ele Porque estava preparado Sabe Era uma pessoa preparada Capacitada Para cumprir a função Para a qual ele foi chamado Me parece que nesse sentido Nós temos que pensar Que nossa visão Cristã Teológica Tem que ter Essa noção também É verdade Tem uma preparação Que a gente tem que ter Não? Isso é importante Para nós espiritualmente Nos preparar Mas também Tem essa questão Espiritual Não sou Uma questão estratégica É a minha relação Com Deus E isso me parece Que Ezequias Cumpre essa função Por isso é importante Literalmente Porque ele fala Que do começo Ele tentou fazer as coisas Melhor que o do seu pai Que era a casa E só complementando Do ponto de vista literário É muito interessante Que o livro de Isaías Dos profetas É um dos livros Que menos tem narrativa É um dos livros Mais poéticos De todos os profetas E as duas sessões Mais relevantes De narrativa São A que vai do capítulo Uma primeira Que vai do capítulo 6 Ao 9 E a outra Que vai do 36 Ao 39 E nas duas Nós temos encontros Do profeta Com reis No caso Acaz Anteriormente Agora Ezequias Nas duas Tem um desafio militar Nas duas Tem a menção De sinais E curiosamente O Carlos Estava mencionando Os aspectos históricos Nas duas Os reis Estão Envolvidos Num trabalho Numa atividade No arqueduto No mesmo arqueduto Então As histórias Tem muitos paralelos O principal E talvez O diferencial maior São É Como os dois Eles agem Diante das ameaças Um Ele teme E busca alianças Outro não As alianças Que um busca Lá anteriormente Acaz Faz com que o povo Tenha que pagar tributos E Ezequias Vê essa oportunidade Agora Com a ascensão De Senaquerib Para fugir Desses tributos Que deveriam ser pagos Inclusive Tem Se você vai para Jerusalém Hoje Tem como você visitar Um túnel Que é o túnel Que vai dar lá No tanque de Siloé Que tem uma inscrição De Ezequias Um túnel Que até hoje Passa água Você pode passar Por esse túnel Até uma experiência Legal Para quem não é Claustrofóbico Porque é muito legal Você vai com água Às vezes até a cintura E etc E você vê lá no meio Uma inscrição De Ezequias Muito provavelmente Desse período Quando ele está Se preparando Para esses possíveis Cercos Que o Carlos mencionou Se não só comentar Assim Em cima Do que o Lucas Está falando É o fato De que Os dois também Se encontraram Com exércitos Ou reis Que eram poderosos A gente não está falando Assim de um reizinho De uma pessoa Que não tem influência Chiglat-Pileser De um lado E Senaquerib Do outro Dua potência Então você está pensando De momentos Que humanamente falando Você tem que Não só ser Um bom estratégia Um bom político Nesse caso A Caz Tentou ser um bom político Comprar Certo A segurança do país Mas Me parece Que isso também É interessante pensar Porque se a gente Pensa teologicamente Também Nós Temos lutas Como fala O livro de Paulo Em Efésios Não Que não é Contra carne e sangue Contra potestades Então me parece Que também Esse detalhe É importante Pensar nisso Ezequias A distinção Com seu pai É que ele Os dois tiveram Essas questões Que são fantásticas Me parece Literariamente Mas os dois Tiveram Esses dois Grandes reis Grandes impérios E a atitude E a atitude de um De outro Foi totalmente Diferente E diferente Desculpa Júlio E diferente Em relação A palavra Profética Então Isaías Tem uma mensagem Para os dois reis E eles reagem De maneira Diferente É interessante Isso A gente vê Em outros livros São muitos paralelos Muitos mesmo Sim Jeremias Tem isso fortemente Quando você Compara o capítulo 36 O rei Jeoaquim E com a atitude De Josias Josias No período dele É encontrado Um livro No templo E a atitude De Josias É rasgar as vestes Jeoaquim Ouve as palavras Do rolo de Jeremias E rasga Não as vestes O rolo Então Aqui a gente tem Mais ou menos Uma dinâmica parecida E é interessante Aqui também Vocês comentando Eu já vou entrar Aqui numa Pergunta sobre os Assírios ao pastor Lucas Mas é interessante Essa relação Porque o pastor Siqueira comentou Aqui Senaquerib Aliás Ezequias Não pôde escolher O sinal que ele quisesse Ele tinha duas opções Já O seu pai Acas Pôde escolher O que quisesse Debaixo do sol Não é verdade? E é tão interessante Isso que muitos Hoje ainda Aplicam o sinal Do menino Que nasceria Para o próprio Ezequias Então Essas relações São muito interessantes Agora Pastor Lucas Nós sabemos Que os assírios Eles eram Extremamente brutais Nas suas invasões Nas suas dominações É Remonta aos assírios Aquele procedimento Que depois se tornou A crucificação Mas nós Conhecemos como Empalamento Que é você Atravessar uma pessoa Ali com Com uma madeira Uma vara Ponte aguda Eles eram brutais Mas tem algumas Coisas interessantes Aqui Porque quando eles Vão avançar Contra Judá Nessa resposta Após a rebelião De Ezequias Eles não vão Digamos Como a gente diz Enfiando o pé na porta Eles não vão Com tanta Brutalidade Assim Qual é a tática Que Sennacherib Usa Para poder Se aproximar E dominar O reino Judá Júlio Como você bem Comentou Eles eram Muito violentos O Carlos Mencionou Sobre a Questão Da água Quando a gente Estuda Sobre os Cercos A gente vê Que muitas Vezes A cidade Há muito tempo Passando fome E o exército Inimigo Às vezes jogava Cadáveres Dentro da cidade Eles não tem o que comer Comer os próprios cadáveres Exatamente Daí as doenças Etc Vários episódios Na bíblia A gente tem isso Segundo rei 7 Por exemplo A gente vê claramente A situação de fome As mães brigando Por comer um filho Bizarra a cena Mas aqui é curioso Justamente Que você pontuou Que a tática Assíria É um pouquinho Diferente E assim É genial Ao mesmo tempo Por que? Primeiro a gente nota Que eles conhecem Muito bem Da dinâmica De Israel A dinâmica De Judá Então eles são conhecedores Porque é mandado Um mensageiro Tem um enviado Aqui O Rabsaqué E ele vai conversar Com o povo Com o rei Ezequias E a aproximação Dele é muito curiosa Porque basicamente Ela se Estabelece Em cima De dois pontos Primeiro Aqui no capítulo 36 Ele fala bastante Sobre confiança Que confiança É essa que vocês têm? É bem interessante Essa palavra lá no hebraico Batá Confiar Porque No discurso De Isaías Principalmente No oráculo Que ele faz Contra a Babilônia Ele questiona A confiança Da Babilônia E como eles confiam Em si mesmos Arrogância Exatamente Exatamente A confiança A ponto de se tornar Arrogância Essa autoconfiança Exacerbada Exatamente Então aqui Parece que a tática É usada a mesma Só que Por Rabsaqué Então ele vem Então ele vem Questiona A confiança Mas baseando O argumento dele Em dois pontos O primeiro É Como a gente vê aqui No versículo 6 Ele menciona o Egito Vocês vão confiar No Egito Vocês vão confiar No Egito Para se aliarem E lutarem contra Olha Olha o nosso povo Olha as nossas invasões E depois na sequência Ele fala assim Não é esse Ezequias O rei de vocês Que removeu Os altares Então olha A genialidade Do argumento De Rabsaqué Ele fala assim Ué Mas vocês estão confiando No Egito Ou talvez Num deus Mas num deus Que tem um rei Que retira os altares E fica num lugar só Como assim Será que esse rei Esse deus Não é o forte O suficiente E agora o rei Faz o que ele quiser Com os altares dele E na sequência Como a gente continua Ele no versículo 10 Eu acho que aí O ápice Da genialidade Ele fala E será que você Pensa que é sem O consentimento Do senhor deus Que eu vim contra Essa terra Para destruir Então assim Primeira coisa O rei de vocês Está tirando altares Do seu deus Então peraí Vocês vão confiar Nesse rei Vocês vão confiar No Egito Vão confiar nesse deus Que deixa Com que seus altares Sejam retirados E segundo Se vocês acreditam Nesse deus Ele que mandou A gente Que a gente viesse E assim Quando a gente lê Isaías Foi ele Que mandou Por exemplo No capítulo 7 Se você me permite Ler No capítulo 7 Que é o paralelo Narrativo Que a gente comentou Versículo 17 A gente lê o seguinte O senhor fará vir Sobre você Sobre o seu povo Sobre a casa Do seu pai Dias tais Como nunca houve Desde o dia Em que Efraim Se separou de Judá Ele fará vir O rei da Assíria Então Deus Faz vir O rei da Assíria E a argumentação De Rabsaqué É genial Por quê? Deus que mandou Só que daí Tem alguns detalhes O fato de Deus Ter mandado Não significa Que necessariamente Eles devem aceitar E se sucumbir A esse exército O que de novo Dialoga bastante Com uma outra invasão Que é a da Babilônia Porque quando chega A Babilônia Depois Deus fala Através também De um profeta Jeremias Que eles tem que aceitar O julgo da Babilônia Aceitem Porque agora É exílio E não tem outra escapatória Só que com a Assíria A dinâmica não é essa Então Rabsaqué Chega a ser bíblico Usando uma linguagem Bem coloquial Ele é bíblico Ele está de acordo Com a ideia Que Israel tem Na relação com Deus Só que em alguns pontos Essa argumentação É deturpada Pastor Lucas Você está comentando Está me chamando Muita atenção aqui E perceba Você que está Nos assistindo Em casa Como Não há nada De novo Debaixo do sol Pastor Lucas Você está comentando Aí Eu estou me lembrando De uma história Que aconteceu Com um casal Que Conversando Com uma serpente Ela também Usou argumentos Que haviam saído Da boca de Deus Para confundir O casal Eu lhe pergunto Esse auto Oficial Esse Rabsaqué Que foi Argumentar Com Ezequias Ele falava A verdade Sim Não Mais ou menos E qual a relação Que parece haver Ali Com o que aconteceu Com Adão e Eva Nessa confusão Mental Que parece que É o que ele está Tentando armar Aqui Uma confusão Mental Na liderança De Judá É bem interessante Esse paralelo Júlio Com Gênesis 3 O episódio Da serpente O animal Astuto Eu vejo aqui Rabsaqué Sim Falando Verdade Só que Essa verdade Ela está Contaminada Exatamente De distorção De mentira Quando a gente vai Para o discurso Da serpente No diálogo Com Eva O diálogo E o discurso É irônico Porque E assim Quando se estuda A ironia A ironia É você falar algo Mas não dizer aquilo Não quer dizer aquilo É quando você diz algo Mas você não quer dizer aquilo Você quer dizer uma outra coisa Exatamente E não estou falando Que a ironia É da serpente Que não tem ironia boa E etc Sim, sim, claro Mas a serpente faz isso No discurso dela Ela chega de cara E não contradiz O que Deus diz Ela envolve Eva No diálogo E depois a gente vê A transição de Olha Deus não falou Que vocês não podem Comer de todas as árvores Todas as árvores É interessante literariamente No capítulo 2 Está associado A liberdade No discurso Da serpente A opressão Ela numa frase Sutil De pergunta Onde ela quer Expor o que Deus diz Ela muda completamente A imagem do Deus De graça Para a de opressão Chegando no fim Do diálogo Falando que Vocês não vão morrer E vocês vão ser igual a Deus Oferecendo o que eles já têm Serem imagem e semelhança De Deus E essa é a dinâmica Normalmente Do discurso De Satanás Quando a gente vai Para o Novo Testamento Quando a tentação No deserto Vários aspectos Da tentação Envolvem oferecer Para Jesus Alguma coisa Que ele já tinha O que a gente vê Em Gênesis 3 E aqui No episódio Com o Rabo Saqué A gente vê sim Ele falando verdades Só que essas verdades Têm lacunas E essas lacunas São cruciais Deus que estava Conduzindo toda a história A oração de Ezequias Na sequência Confirma isso Só que por isso Eles deveriam aceitar E serem Subjugados pelos assírios Não E aí que está a coisa Deus não age Ao longo da história Do mesmo jeito Ele muda A maneira de agir Porque ele é assim E é assim Com qualquer pessoa A maneira com que você Se relaciona com Deus É diferente Da minha Sendo o mesmo Deus O Deus é o mesmo Só que a maneira Que nós nos relacionamos Com ele É diferente E às vezes A mesma relação Que eu tenho com Deus É diferente Do que eu tinha Há dois anos Dez anos atrás Então essa dinâmica É muito importante A gente lembrar Porque sim Se assemelha em muito O discurso da serpente Que é um discurso Totalmente envolto Em neblina Em confusão Em obscuridade Me lembra bastante Eu gosto bastante De literatura Tem uma peça De Shakespeare Que é o Macbeth Onde tem os discursos As falas das bruxas Que vem para tentar Macbeth E o companheiro dele O banco E elas É até um exercício Muito interessante De ler O discurso das bruxas À luz de Gênesis 3 Porque é assim Perfeitamente Incaixável Elas fazem isso Já começa Com a primeira fala Que elas falam O belo é feio E o feio é belo Então peraí Que tipo de discurso É esse? E assim vai Esse é o discurso De Rabsaquer Talvez a grande palavra Aqui seja Manipulação E nós sabemos Que toda e qualquer Manipulação Não vem de Deus Não é verdade? Não vem de Deus Então claramente Aqui é uma confusão mental Pastor Carlos O senhor já vai Comentar isso daí Eu já vou emendar Uma pergunta Que o senhor já comenta E já responde a pergunta Na sequência Depois desse discurso Dessa oratória Dessa argumentação Quase irresistível Do oficial De Senaqueribe Qual é a reação De Ezequias E dos seus oficiais Como eles Eles reagem Eles caem Naquela ladainha Naquela conversa Ou eles ficam Com o pé atrás Pode complementar O que o pastor Lucas Comentou E depois o senhor Já responde isso Para nós Gostaria de complementar Isso Me citou compelido Porque o pastor Ali citou Novo Testamento Não tem como Eu ia comentar Desculpa Minha teira Mas foi citado Perfeitamente Foi citado bem Isso é importante Fez uma coceirinha Não foi manipulado Não foi manipulado Ele vai falar Mas a palavra de Deus Fala isto Fala que Deus Vai te proteger Então ele mistura Textos bíblicos Com interpretações erradas É o texto Fora do contexto Mas isso é o começo Ao começo Quando ele é tentado No deserto Depois você vai chegar Quase no final Do seu ministério Isso é interessante Por exemplo Em Mateus Capítulo 16 Onde ele vai Perguntar Para os discípulos Quem pensas Que sou eu Então Pedro Vai falar Você é o Messias E o que é interessante Disso É que depois Pedro vai tentar Agora A Jesus Cristo Dizendo Não morra não Como que você vai morrer Então é interessante Que tem marionetes Sabe E ele usa Até pessoas Que são Que estão muito perto Do Jesus Cristo Para cumprir Seu propósito Novamente Propaganda Mistura Mistura com erro E no final Do ministério De Jesus Cristo Nos evangelhos Jesus normalmente É tentado Se você é filho de Deus Desce da cruz Ele é filho de Deus Mas você está no propósito Entendeu? Então me parece Que é interessante Que nós sempre Tenhamos em mente Que o inimigo O inimigo É muito esperto Do jeito que ele fala E apresenta coisas E nós E nossa sabedoria Não vem de nós Nossa sabedoria Vem da palavra A sabedoria Vem de Deus Então uma vida Por isso é interessante Novamente Essa questão literária Ezequias Ele 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 Fixou no seu coração Fazer as coisas bem Isso é importante Não? A diferença do seu pai Ele pensou Eu vou fazer isto E agora vendo o que você perguntou Então O que acontece agora Com este amigo Que vem lá E começa a falar Este discurso Que parece tão Tão verdade Sabe? Que tem tantos Tantos detalhes Que são reais O que eu vou fazer Então no capítulo 36 Você nota Do livro de Isaías Do livro de Isaías Que eles ficaram calados Não responderam nada Os emissários Que estavam ali Escutando Que o Qual é o nome? Hapsaque Hapsaque Estava dizendo Eles vão para Ezequias E Ezequias Vai fazer uma coisa Que seu pai Não fez nunca Escutar O profeta Isaías Vai lá E fale Com o profeta Isaías O que ele vai falar? Isso é interessante Ezequias Falou Nunca Ele escutou O profeta E ele vai Abrir seus ouvidos Para escutar A voz de Deus Através Este homem De Deus Agora O que me parece Ainda mais interessante É o jeito Como Ezequias Responde Sabe? Eu sempre falo Isto Muitas vezes A gente Quando está com problemas Porque a atitude Dele foi No capítulo 37 Verso 1 Quando o rei Ezequias Ouviu isto Rasgou suas roupas E cobriu-se De pano de saco E entrou na casa Do senhor É realmente Totalmente o contrário De acaso Uma atitude Totalmente De humildade Eu vou ser humilde Vou entrar na casa Do senhor Vou tentar escutar Vai lá e fala Com o profeta Isaías O profeta Isaías Vai enviar Uma mensagem E o que você Esperaria Sabe? É que a mensagem Fosse longa Mensagem longa Quando você está Com problemas Quando a gente Tem dificuldades A gente vai Falar com um amigo A gente pode estar Horas Falando A gente quer Respostas elaboradas Elaboradas Longas Mas aqui Mas aqui a resposta É uma resposta Pertinente Ao ponto E se você Acredita Sua atitude É diferente Do começo Você vai entender O que ele quer falar Olha, ele vai falar Assim Os servos do rei Ezequias Foram para Falar com Isaías Que ele disse Diga Diga ao rei O seguinte Assim Diz o senhor Não tenha medo Por causa das palavras Que você ouviu Com as quais Os servos do rei Da Síria Blasfemaram Contra mim Olha só Eis que porém Eis que porém Nele um espírito E ele Ao ouvir certo rumor Voltará para Sua terra E lá Eu farei Com que ele Seja morto A espada Uma prolépsis Uma coisa que ainda Não acontece Mas ele está falando Que vai acontecer Mas eu gostaria De ficar Só no começo Não tenha medo Das palavras dele Não tenha medo Me parece que O que ele estava mais Provavelmente Experimentando Era isso Medo Todo mundo estava com medo Um rei poderoso Um exército Poderosíssimo Sabe Uma questão assim Tremenda Que humanamente Falando Ninguém poderia Achar uma resposta Mas ele vai O rei Vai escutar Do profeta Isaías Ou melhor Não tenha Medo Agora Obviamente O Zenaqueribe Ele não vai Como dizer Vai baixar as mãos Não Assim Rapidamente Então O que ele vai fazer Agora Ele vai enviar Uma carta Vai enviar Uma carta Com Rapsack Vai enviar Uma carta E do mesmo jeito Que tentou Como dizer Convencer Os habitantes Da Judeia Com palavras Misturadas Entre erro E verdade Ele vai tentar Fazer a mesma coisa E o mais interessante Me parece É que diz assim Verso 11 Do capítulo 37 Diz assim Você já ouviu O que os reis Da Síria Fizeram Com todas as terras Como as destruíram Totalmente E você pensa Que poderá escapar Será que os deuses Das nações Libraram os povos Que meus pais Destruíram Então está dizendo Olha Todos esses povos Também tinham deuses E não aconteceu nada É o discurso Do medo Né? Nosso Meu império É superior A seus reis A seus deuses A seus reis Tudo Né? Então E o que vai acontecer Agora Ezequias Ele vai pegar Essa carta Ele vai Ele vai levar E vai colocar Em frente de Deus E vai começar A orar Agora Isso me parece Muito interessante Segunda vez Agora Porque ele já Deus falou Não tenha medo Mas agora Ele fala Nossa Eu estou com medo Eu estou com medo ainda Porque é ser humano Também Sim, claro Isso a gente tem que Compreender Que o lindo da Bíblia É que ele não É a Bíblia Sem maquiagem Sabe? Que você esperaria Em outros livros Que você falasse Nossa Esse camarada É perfeito Esse camarada É fantástico Não Ele é um ser humano Como a gente Então ele ficou com medo E ele colocou isso Perante do Senhor Me parece Que essa atitude É uma atitude Fantástica De não sempre Nunca esquecer Que aquele Que ganha As batalhas Sempre vai ser Deus Júlio E o Carlos Mencionava aqui O versículo 11 Onde ele menciona Os outros reis E os outros povos É exatamente O que Rabi Saque Fala No diálogo anterior E é interessante Ali no 36 Quando Rabi Saque Vem falar Que ele fala Antes disso Que se eles Aceitassem A invasão síria Cada um ia ter comida Ia ter bebida E é muito interessante Como o discurso Lembra muito O discurso de Deus Em relação ao povo Entrar na terra prometida Além do que Na sequência Essa questão dos povos Ao redor É deuteronômio 4 O que os povos Ao redor vão dizer Do povo Que agora Vem vindo E todos conhecem As histórias do povo Onde o Deus dele Vai ganhando as batalhas Então há uma reversão Da entrada na terra Pode-se dizer Que é quase um tratado Itita aqui Pastor Lucas Olha Vocês aceitem tudo Nós vamos dominar E nós vamos dar comida Para você Deixa a gente entrar em paz Sim Com certeza Com certeza Você tem Alguns padrões A gente vai garantir Isso para vocês E vocês façam isso Só que como você Bem mencionou E eu gostei Dessa palavra Que você usou Que é o medo E o Carlos falou do texto Mas o medo em relação Ao discurso dos assírios É interessante Porque essa é a retórica Dos impérios Que não são os impérios divinos É a retórica do medo A retórica do medo Funciona assim Você tem vida Se você me obedece Sim A retórica divina é Você tem vida E agora Por ter vida Por eu te dar liberdade Por eu te dar graciosamente Aí vem a questão De obediência ou não Eu até te dou liberdade Para não obedecer Mas aqui não É assim Para você viver Você tem que obedecer Com o Deus não Com o Deus assim Você vive Porque eu quero que você viva Agora vamos fazer uma aliança É o que nós pais chamamos Quando fazemos com os nossos filhos O tal do terrorismo Você obedece Porque senão a casa vai cair É a retórica do medo É a retórica do medo Pensando nisso Tem um detalhe interessante também Me parece Que é a oração de Ezequias Do fato que ele conversa com Deus Porque ele começa a dizer A mesma coisa que o Hapsack Fala na carta Verbalmente primeiro Depois na escrita Ele vai dizer Olha Eles estão dizendo Que os povos de fora Foram poderosos Que os deuses Daqueles povos Foram frágeis Foram fracos Mas eu sei que o Senhor Não é assim não Agora Por que isso é interessante Porque para nós Nós pensamos Que nossa fala com Deus Tem que ser muito estruturada Sabe E a fala de Ezequias Com Deus É muito Muito relaxada Muito de amigo Deus sabe Que esses deuses Não são nada Não Mas ainda assim Ele está tentando Falar com Deus Dizendo Olha O Senhor sabe Porque a terapia É muito boa No sentido Falar o que eu estou sentindo Falar o que eu estou pensando Falar minhas dúvidas Sei lá E falar com Deus Conversar com Ele Então Eu sempre falo Para meus estudantes Quando a gente ora Tem que ser sincero Pode até ser Uma oração de revolta Com Deus Pode ser Mas é preferível a Ele Do que uma oração Engessada Enlatada Olha Tem esses salmos Os salmos Imprecatórios Que tem pessoas Que tem dificuldades Para entendê-los Mas eu falo Olha Tem muitos jeitos Que você pode Entender eles Mas tem uma coisa O camarada Que estava escrevendo Era sincero Senhor Pega o filho dele E arrebenta a cabeça Na pedra Pois é Então me parece Que a oração Dele Olha Deus Eu sei que o Senhor É o máximo Mas Ele está dizendo isso Abra meu coração Isso é interessante De ter uma atitude De humildade Ser humilde De parte de Deus Até Nas nossas Dúvidas Pastor Lucas Voltando aqui com você Como a história termina Depois dessa oração Que nós vimos aqui Como Como Aqui a lição Vem nos mostrando Como essa oração Fica claro Que estava em jogo E como Deus Fortalece Ezequias Depois disso Como o Senaqueribe Reage O que acontece Como a história Finalmente Chega no desfecho Bem O Carlos mencionou A oração E daí a gente Vê essa oração Depois tem um Conforto A Ezequias Isaías Conforta E ele fala De uma mensagem Que Israel O Judá Deveria Como se fosse Uma mensagem De Judá Para a Síria Onde Até zombaria E desdém O que é bem interessante Mas daria Para a gente ficar lá Só disso Há uma inversão Aqui Total E eu gosto bastante Dessa Dessa sessão Final da oração Que é a conclusão Acho que é importante Para como termina A história É dito assim Versículo 26 Do 37 Por acaso você não ouviu Que há muito tempo Eu O Senhor Determinei essas coisas E que já desde os dias remotos As tinha planejado Agora Eu as faço acontecer Eu quis que você reduzisse A montões de ruínas As cidades fortificadas Por isso Os seus moradores Debilitados Andaram cheios De temor E envergonhados Tornaram-se Como a erva do campo A erva verde E o capim Dos telhados Queimados Antes de amadurecer Havia um propósito De Deus Então nessa invasão Com certeza Com certeza E isso é interessante Porque Quando a gente estuda A figura do profeta No antigo testamento A questão essencial De quem é o profeta Teologicamente É que o profeta Ele é um mediador Da aliança Então o profeta Vem Então vou começar Diferente O povo faz uma aliança Com Deus E a aliança Tem estipulações E o povo Se esquece Desse combinado Você mencionou Os tratados E titas Existiam tratados Entre reis Só que daí Muitas vezes Um reino Se esquecia De cumprir Com alguns aspectos E daí Vem alguém E fala Olha Vocês não estão Cumprindo Esse alguém Na relação Deus-povo É o profeta E o profeta Vem e fala Vocês estão Se esquecendo E começam A vir consequências Mas que já faziam Deus Ele que tem Ele que tem Em dois Em dois Em dois blocos De redenção De proteção De cuidado E é o que a gente Vem aqui Santo de Israel Israel é proferido Jeová foi vindicado Aos olhos Ezequias Ele entra Ele entra Num momento De paz De tranquilidade De riqueza E ele tem Paz Para governar O Judá O resto De seus dias Sem nenhuma Dificuldade Nenhum problema É isso que acontece Ou será que depois Que Deus se levanta Sobre Sobre os assírios Vem uma notícia Que não é muito Fácil de lidar Com ela Para Ezequias Duas coisas A primeira Eu fiquei pensando Que o pastor Lucas O que o Lucas Falou referente A que Deus permite Que aconteçam Certas coisas Para seu povo Deus está no controle Deus é soberano Teologicamente Ele permitiu Que Israel Sofrece Essas questões À mãos Dos assírios E depois A gente sabe A história Com Nabucodonosor E aí já A história é diferente Mas É Interessante Pensar nisso Porque teologicamente Tem pessoas Que falam De que O plano Para você É Que você Seja feliz Seja feliz O plano De Deus Para você É que você Tem que ser feliz Esse é o plano O plano De Deus Mas Quando a gente Pensa em termos Bíblicos Em termos Teológicos Isso Pode ser até Correto Mas Incompleto Incompleto É dizer Tem momentos Na vida Em que nós Podemos Experimentar Momentos Difíceis E que estão Dentro da Soberania De Deus Deus permite Que aconteçam Coisas Na nossa vida Aconteceu Com Israel E acontece Também Com Ezequias Isso É muito Importante Sublinhar É dizer Quando Alguém Por ali Fala Olha Deus Quer que você Seja feliz Que você Tenha dinheiro Que você Tenha saúde Tanta coisa E você Fala Nossa É uma pregação Muito positivista Muito positiva Esquecendo Que O Deus Da Bíblia Os fatos Das histórias Da Bíblia Nos mostram Alguma coisa Diferente É bom Ter em mente Isso Deus permite Certas coisas Que aconteçam Na nossa vida Dentro da sua Soberania Isso é importante Sempre relembrar Agora Quando pensamos Nisso Ter em mente Isso Agora acontece A história De Ezequias Provavelmente Ainda Estava Era problema Da Síria Provavelmente Ainda Era problema Da Síria A Síria Ainda Estava Ainda Era um perigo Ainda Se naquerive Provavelmente Ainda Não estava Morto Provavelmente E o que acontece Se você nota Ezequias Fixou no seu coração Ser o líder De Israel Quer dizer Que era o líder Espiritual Mas também O líder Estratégico Político O que aconteceria Se eu tirasse O líder Espiritual Do povo A história Seria diferente Certamente Então o inimigo Está pensando Olha Vou tirar Ezequias Porque ele está Fazendo As coisas Muito boas A liderança Dele É boa Demais Mas Que liderança A espiritual Então vou Tirar ele Então Deus Novamente Permite Que ele Fique doente Fique doente Mas Aqui onde Novamente A Bíblia Sem maquiagem É importante Que a gente Tenha em consideração Por quê? Porque ele vai orar Ele vai ficar Com tristeza Ele vai Receber um sinal Tudo aquilo Um sinal interessante Que é um sinal Que o autor Da lição Tenta Mostrar Que tem uma conexão Com a visita Dos babilônios Posteriormente Então Porque o sinal É visto Em Babilônia Isso Não é um sinal Não é uma mágica Porque se a gente Pensa em termos Históricos Em termos literários Talvez A ideia Poderia ser Diferente Mas em termos Históricos É o fato De que agora O relógio Retrocede Seis graus Correto Dez graus Algo acontece No céu Então Ele é curado Isso é fantástico Ele é curado E os babilônicos Eles olham Isso no céu Porque eles gostaram Eram astrólogos E astrônomos Também Uma questão Que no passado Estava junto Agora está separada Mas no passado Era uma questão Que era parte Da educação Interpretar Os sinais Do céu Eles interpretam Isso Eles enviam Uma carta Para visitar Este homem E o que acontece Isso é o mais interessante O que acontece É que Eles vêm E Ezequias Mostra Tudo Aquilo Que faz Que ele Seja Importante Humanamente Falando Os tesouros Sabe O poderio Dele É dizer Que ele está Dizendo Olha Eu sou o cara Eu sou a pessoa Mais importante Eu sou o cara Esquecendo Que ele está Vivo Porque Deus Deu mais tempo Para ele Para viver Porque a notícia Que ele havia recebido É que chegaria O fim Dos seus dias Isso Então O que acontece Agora É que O profeta Vem Pergunta O que você fez De parte de Deus Então Ele faz uma profecia Que depois vai se cumprir Obviamente Certo No final Do 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 E no final De reis De reis Que é bem Um grande rei Na Babilônia Destrui O povo de Judeia Então O interessante É que Deus vai dizer Por que você Mostrou isso Por que você Fez isso Então A reflexão É interessante Que O que ele teria Que ter feito É ter falado Do Deus Israel Tem vezes Que eu falo Para meus alunos Se algum prefeito Fala Eu quero conhecer Sua igreja Vai lá Mas não Não enfatize Que você tem Um bom ar condicionado Sabe Que seu templo É fantástico E tem cinco andares Que você tem piscina Tem atacionamento Não fale disso Não Você fale Do Deus Israel Porque ele está Vindo para conhecer O Deus Israel Não você Nesse ministério Que você Você é um pastor Certo Que tem muito Sucesso Sucedido Então me parece Que isso Foi o grande Problema dele O problema De esquecer Que nós somos Luz Para as pessoas E essa luz Tem que brilhar E esquecer Que nós Brilhamos Porque alguém Faz-nos Brilhar Se a gente Pensa no Novo Testamento Tem essa questão De pensar Quem é mais importante Sou eu Ou não E Paulo E os apóstolos Sempre nos lembram Que quem tem Que receber a glória Sempre vai ser Vai ser Deus Então ironicamente Ironicamente Aqui vem essa ironia A gente pode pensar Olha Esse é o grande O grande cumprimento Do filho Que vai nascer Mas não Ali a gente nota Que literalmente Isaia está dizendo Ele não é O cumprimento profético Messiânico Ele foi um grande rei Mas ele não é O Messias Só antes O pastor Lucas Falar Lembrando que Havia uma profecia Deus já havia dito Deus disse isso Para o seu povo E aí Transparece isso Que é a ideia De Deus Que o que nós Devemos fazer Quando em contato Com aqueles Que não conhecem Tem aquela profecia Lá de Zacarias Que diz assim Assim diz o Senhor Dos exércitos Naquele dia sucederá Que pegarão dez homens De todas as línguas Da nações Na hora das vestes De um judeu E lhe dirão Iremos convosco Porque temos ouvido Que Deus está convosco Ou seja A ideia de Deus Para os seus líderes Para Ezequias Era que eles contassem Da presença de Deus No meio deles E não mostrassem Os tesouros Não mostrassem O seu poderio Porque foi exatamente Né pastor Lucas Foi exatamente A atitude De Babilônia E de Assíria Se apegar Ao seu poderio bélico A sua riqueza Agora Ezequias Vai e faz Exatamente a mesma coisa Né Você ia comentar Com certeza O pastor Carlos Mencionou aqui Sobre Ele não ser O rei messiânico Né E é interessante Que no início Desse nosso estudo No capítulo 36 Quando Rabsaquer Vem E questiona Confiança Ele usa uma palavra Que é o conselho Em hebraico Atzah Esse conselho No livro Na outra Sessão narrativa Aparece como Duas vezes Como característica Associada Ao rei messiânico Né Ao conselheiro Príncipe da paz Nas duas Ocasiões Então ele vem Questiona Esse conselho De Ezequias Ele é fiel Ele segue Mas no fim A gente vê Que ele Acaba por confiar E a crítica De Rabsaquer É fortalecida É positiva Nesse aspecto Porque ele confia Mostra as riquezas Mostra o que ele fez E me lembra muito Nabucodonosor Quando ele sai Do palácio dele E olha lá de cima E fala Poxa Olha só Não é esta A grande Babilônia Que eu construí E edifiquei Para minha glória E etc E esse é o grande problema O grande problema Eu acho que a gente Esquecer Que tudo que a gente é E tem Não é nosso E não é mérito nosso Ah poxa Você se esforçou Para estudar Para fazer um mestrado Para fazer um doutorado Claro Muito Agora Não é nada nosso Nada, 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 nada Até porque isso Assim Se for ver Não vale nada É vaidade Exatamente É vaidade E o que é interessante Quando a gente pensa No novo testamento É que os discípulos Tinha essa atitude É o começo Uma atitude de grandeza De crescer os maiores Onde que vamos assentar No reino celestial Mas depois da cruz Eles aprendem uma lição E essa lição Foi com dor Sabe Quem for o menor É Quem for o menor E você nota Que já eles aprenderam A lição Agora são humildes Mas para isso Eles tem que ter Uma relação com Deus Com Jesus Cristo Não é uma questão Que eu vou desenvolver Porque eu sou Eu sou quem sou Não Ou porque tem alguma Ação psicológica Ou algum mantra Sabe Que eu vou dizer Eu vou ser humilde Eu vou ser humilde Eu vou ser humilde Não É uma questão Sobrenatural Que vem de parte de Deus E que Deus nos mostra Muitas vezes Permitindo Ações em nossa vida Onde ela Onde nós somos Bapulhados Sabe Forçados A reconhecer Que nós somos nada Ninguém E Deus só Merece a glória Eu tenho um amigo O Ângelo Meireles Do Quarteto Atos Um abraço para o Ângelo Ele brincando Diz assim Eu me orgulho Da minha humildade De vez em quando Quando a gente se fala Mas pastor Lucas Estamos chegando ao final Agora E para a gente Fechar assim Com o exemplo De Ezequias E já De maneira prática Para a nossa vida Agora Dá para dizer Que Satanás Age exatamente Como esse Rabsaqué Esse auto Oficial Assírio Quando ele chega Com discursos Quando nós pecamos E ele tenta Nos confundir a mente Nos levar A confiar em nós mesmos A não confiar em Deus E dá para dizer Que essa foi Uma armadilha Que ele armou Uma arapuca Como diz um amigo meu Para Ezequias E Ezequias caiu E nós estamos Correndo o risco De De cair no mesmo erro Porque se a gente For analisar Era melhor ter morrido Como estava Do que ter vivido Mais 15 anos Ezequias Na verdade Era melhor ter morrido E ele vive mais Qual é essa relação Desses discursos De Satanás Na nossa mente Hoje também Como nós falávamos Eu acho que Essa é a tática Esse é o procedimento Padrão De confundir Eu gosto de falar A partir de Gênesis 3 Que a gente comentava Que a primeira personagem Bíblica a fazer teologia É a serpente Ela não fala com Deus Ela fala sobre Deus A Adão e Eva Até então falavam com Deus A partir da serpente Eles falam sobre Deus Sobre o que Deus E eu não estou falando Que teologia é errada E nem discutir E entender Também foi a primeira Comentarista da Bíblia Também E eu nem preciso Crer em Deus Para falar sobre Deus Exatamente Ela questiona A gente sabe Que a essência Do pensamento bíblico Antes da compreensão Por mais que isso Pareça muitas vezes Absurdo É a ação A obediência E etc Não nos torna máquinas Muito pelo contrário Faz com que muitas vezes Nós entendamos Aquilo que De outra maneira Não entenderíamos Perfeito Mas eu vejo sim A mesma dinâmica Da tentação Com Eva Com Adão A tentação de Jesus No deserto Aqui no discurso De Rabsaqué O questionamento Da confiança O questionamento Se esse Deus É verdadeiro ou não Poxa olha Eu estou sendo enviado Por Deus E assim por diante E com a gente Hoje É a mesma coisa De nos oferecer Alguma coisa Que nós já temos De nós sermos tentados A confiar Nos nossos ganhos Nos nossos títulos E etc E nos esquecemos De que Quem nos dá tudo isso É Deus É o Santo de Israel Tudo vem dele E é tudo dele E eu acho que Quando a gente lembra disso Diariamente Não é fácil O Carlos estava falando Daí Não é um mantra Mas a gente tem que Mais ao mesmo tempo Lembrar o tempo inteiro Disso A gente talvez Possa vencer Ezequias Talvez no início Ele tenha ouvido Sim Foi positiva A resposta dele Só que depois No desdobramento Da história Da narrativa Que a gente vê aqui Parece que ele Se esquece Por algum momento Mesmo assim Quando a gente vai ler Reis e Crônicas Fala que ele fez O que era reto Perante os olhos de Deus Então ele não chega A ser um homem Iníquo Exatamente Apóstata E etc Ele fez o que era reto Só que o homem Que faz o que é reto Na Bíblia Ele tem erros também Então isso De certo modo Também nos conforta É a Bíblia sem maquiagem Que o Carlos comentava Sem nenhum Sem nada Que esconda Os defeitos E os erros Dos personagens Se pensando nisso Já o nome De Satanás No novo testamento É verdade Satanás Que Você sabe que Satanás Vem do velho testamento Então no grego Isso é transliterado Então Significa adversário Inimigo No velho testamento Ano novo E a Diana Septuaginta Aqueles que traduziram A Bíblia hebraica Para o grego Eles usam a palavra Diabo E diabo Significa enganador Já pensando nisso Já você sabe Qual é o caráter dele Se ele nunca vai falar Verdade Ele vai enganar E a questão do engano É assim Você não sabe Que está sendo enganado Até que você É enganado Sabe Por exemplo Agora por causa Da pandemia A gente tem tentado Comprar algumas coisas Online Sabe E em mercado livre Ok Tem alguns camaradas Que são satanás Sabe São inimigos São diabos Que você vai lá Você vai pagar Você está fazendo tudo E já eu tive uma experiência Assim quase Estou lá Mas Tudo parece real Sabe Tudo O logo Tudo é perfeito Você está caindo ali Numa grande loja Aqui do Brasil Ele estava vendendo E tinha tudo Até o correio O e-mail Sabe Com esse logo No final Sei lá .com Etc Estava tudo assim Do jeito Que parecia Mas não era Não Estava maquiadinho Não era Não Então Essa é a estratégia Do inimigo Do diabo Enganar E o engano A gente vai para Mateus capítulo 24 Marcos capítulo 13 Etc Você sabe Que fala assim Cuidado Você não pode ser Enganado Porque alguns Serão incluso Enganados No fim do tempo Então O engano É uma questão Que está presente Na atitude do inimigo E que o único jeito Que a gente pode vencer isso O que o pastor Lucas falava Ter uma consciência De que nós somos Seres humanos Pecadores E ir para a Bíblia E na oração E dentro Desse relacionamento Com Deus Notar que Que Deus É aquele Que nos dá Grandes vitórias E o único Que pode derrotar A esse grande Enganador Você que nos acompanhou Até aqui Eu gostaria agora De salientar Dois pontos Para nós encerrarmos Primeiro O pastor Lucas Disse Tudo vem dele E tudo é para ele Tudo que temos Tudo que somos Vem das mãos De Deus E com o nosso tempo Com os talentos Com a capacidade Que ele nos dá Nós temos Nós temos Obrigação De devolver Para ele Falando dele Produzindo para ele Escrevendo sobre ele Cantando sobre ele Pregando sobre ele Tudo vem dele Tudo é para ele E na fala Do pastor Carlos Olivares Eu gostaria de salientar O finalzinho Aqui agora Você vai ouvir Vozes Que vão tentar Distanciar você Da Bíblia Eu queria dizer Para você Que qualquer pessoa Qualquer amigo Qualquer igreja Pastor Padre Pregador Qualquer pessoa Que tente Te levar Para longe Do assim Diz o Senhor Não está agindo De acordo Com a vontade De Deus Então pesquise A Bíblia Estude O livro De Isaías Estude Os outros livros Leia os evangelhos E conheça Mais de Deus Para que você Não seja Enganado E ore Ore ao Senhor Pedindo sabedoria Para encontrar O verdadeiro caminho A cada dia Para que você Como eu disse No começo Seja contado Entre aqueles Que habitarão Com ele Quando ele voltar Amigos Muito obrigado Foi muito bom Ter vocês aqui Já fica o convite Para uma outra oportunidade Vamos ver aí A agenda de vocês Tá bom Para a gente encerrar Agora esse tema Que foi tão importante Tão gostoso E trouxe tantas lições E para mim Particularmente Tantas reflexões Para nós pensarmos Daqui em diante Começando pelo Pelo pastor Lucas Pastor Pastor Uma mensagem Um minutinho Para quem está Nos ouvindo agora Qual é a sua mensagem Para a pessoa Que nos acompanhou Até aqui Eu seleciono aqui De tudo que a gente Leu E tem estudado Desses capítulos Narrativos De Isaías O recado O recado que Deus Dá ao rei Ezequias Que o pastor Carlos Mencionou Que é Não tenhas medo A gente Vê na Bíblia Que Deus está Com o povo dele Deus acompanha Independente Do que pareça Pode parecer Que ele não esteja Muitas vezes Sim Parece Muitas vezes Mas ele diz Eu estou E é interessante Que quando a gente Vê esse episódio Que está muito próximo Do exílio E eu acho que o exílio É um exemplo claro disso A vinda do exílio É desgraça É catástrofe Só que justamente Pela palavra De que o exílio Viria se cumprir É que a gente tem A garantia De que depois Deus traz o povo de volta É verdade Então assim A vinda da desgraça Em relação ao exílio É a garantia De que a desgraça Vai acabar E aqui ele fala Não temas Não se preocupem Eu estou com vocês Ele é o Deus conosco Eu acho que essa É uma mensagem Central aqui Que foi dada A Ezequias É a nós Essa mensagem também O pastor Luca Roubou minhas palavras Da minha boca É que o antigo testamento Vem antes do novo Pois é Tudo já foi revelado Eu achei fantástico O que ele falou Eu queria acrescentar uma coisa É pensar A gente não tem que ter medo E pensar Que a gente não tem que ter medo Daquele inimigo Que é um inimigo Tremendo Grande É interessante Quando a gente vai Para o Velho Testamento Que você vai notar Que sempre o povo de Deus É mais pequeno Em comparação Com os povos Ao redor O povo de Deus Sempre é menor É mais pequeno Mas é poderoso Mas é poderoso Não por causa dele Por causa das armas Por causa dos escuros Sei lá Não É por causa de Deus Quando a gente vai Para o novo Acontece algo semelhante Também É dizer que o povo de Deus Começou com o povo de Deus Começou como um grupo pequeno Começou como um grupo pequeno Cresceu mais É verdade Mas ainda assim É pequeno Em comparação Com aqueles que não acreditam Então o inimigo Sempre vai ser Maior O inimigo humano O inimigo humano Sempre vai ser grande A gente vai ter medo dele Mas a gente A gente nunca tem que esquecer Que o nosso Deus É ainda maior Ele pode vencer Qualquer Qualquer desses Impérios gigantescos Então se nossos irmãos Ou amigos Irmãs Ou amigas Têm algum inimigo Gigante agora Nas suas vidas Seria bom Nunca esquecer Que o nosso Deus É maior Como dizia o pastor Amin Rodor Você sozinho Com Deus É a maioria Não é verdade Pastor Lucas Pode encerrar Com uma oração Para nós Claro Senhor Deus Amado Pai Muito obrigado Pelo privilégio De estudarmos a tua palavra E aprendemos Através de histórias De pessoas Que viveram ao seu lado Que tiveram momentos difíceis E lutaram Com o Senhor Senhor Nós pedimos Que o Senhor Conforte o nosso coração Nos dando confiança Para que não temamos Que possamos responder As suas ações Na nossa vida Com honestidade E sinceridade Tal qual Ezequias E também Não nos esqueçamos Nunca De que o Senhor Está conosco É isso que nós É isso que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém E para você Que esteve conosco Até aqui No canal Adventistas Brasil No canal Igreja do NASP Muito obrigado O meu abraço Eu sou o pastor Júlio Ribeiro E nós nos vemos Semana que vem Para estudar O tema 8 Da lição Da lição Da escola Sabatina De Isaías Que Deus te abençoe Muito E até lá E até lá